Olá, galera do terceiro ano, espero que vocês estejam bem. O que é que vocês estão achando dessa temática da globalização? Vocês conseguem ver elementos, questões, no cotidiano de vocês, na vida de vocês atualmente, desses temas que nós estamos tratando aqui? Eis um desafio, né? E eu tento trazer algumas questões, alguns elementos, algumas informações daquilo que a gente tem vivenciado hoje, tá? Então, espero que vocês estejam interagindo com esse tema. O nosso próximo encontro, ele será em live, ao vivo, numa aula síncrona, onde a gente vai poder conversar um pouquinho mais abertamente, vocês vão trazer algumas questões que vocês acham pertinentes, né? E aí a gente vai finalizar esse capítulo da globalização no próximo encontro, tudo bem? Vou aqui diminuir a minha câmera, colocar aqui no cantinho, para a gente dar prosseguimento à nossa aula de hoje. Tudo bem? Então, vamos lá, seguindo aí com essa bela escritora, a ideia Santiago e o grande baile. Então, gente, vamos discutir hoje a ideia de integração regional, né? O que é isso, né? É quando alguns países, eles se reúnem numa região, num bloco econômico, para poder se articular economicamente, questões culturais também, tá? E ele se dá no âmbito do desenvolvimento do capitalismo globalizado. Tá certo? É bem próprio do capitalismo globalizado, que é o capitalismo que a gente vive hoje, tá? Então, eles se conformam, eles se organizam em blocos econômicos, certo? Para tentar aí agilizar as questões econômicas, fazerem trocas culturais, tá certo? E também integração política. Esses novos blocos econômicos, gente, eles surgem em meados do século XX, né? No século passado. O que resultou em diferentes graus de integração entre os países, né? Existem várias experiências nesse sentido, tá certo? O diálogo econômico, ele implica, além da questão econômica que a gente tratou aqui, integração política. E tem como finalidade o crescimento econômico, né? Aumentar os recursos, tá? Facilitar as transações econômicas e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida da população. Isso acontece, professor Diego? Isso é uma questão que a gente pode discutir, a gente pode ver se realmente essa integração política, né, consequentemente econômica, ela traz uma qualidade de vida melhor para a população desses países, né? Então, ela é uma importante modalidade de organização do sistema internacional, tá? Hoje em dia, você não consegue pensar o mundo sem a União Europeia, sem o Mercosul que tem aqui, sem o NAFTA junto lá dos Estados Unidos. Então, são blocos consolidados, né? São experiências consolidadas e importantes desse cenário internacional. Na América Latina, vocês vão ver também, né, que a procura por políticas de integração econômica tem sido uma marca importante regional, latino-americana, né, de política externa. Então, você vai ver que nós temos aí o Mercosul, a comunidade andina, tá? E aí, vocês vão ver que como é importante isso para os países que estão em desenvolvimento também, para que eles possam se fortalecer e competir de uma forma mais interessante no cenário internacional. Então, a união de diferentes países com pesos econômicos diferentes, então veja, por exemplo, os Estados Unidos e México, né, ali no NAFTA, e passam a assumir provisões e compromissos comuns e pode conduzir a certo grau de perda de soberania. O que é que é isso? Aqueles países menores, né, menos desenvolvidos ou subdesenvolvidos, existem várias nomenclaturas nesse sentido, menos usuais nesse momento, né, essa questão de subdesenvolvido, mas o atual seria em desenvolvimento, né, esses países poderiam ter algumas dificuldades em relação aos países grandes, né, então ele perderia, poderia perder essa soberania. O que é que é isso? Não conseguir decidir por si como seria a condução da sua política econômica estando nesses blocos, tá, e também perderia o que ele chama aqui, os autores do nosso livro, de autonomia, né, de alguns deles, então não conseguiriam definir por si só a sua política econômica, tá, então às vezes essa integração, ela nem sempre fortalece os países, né, fica com essa pulguinha atrás da orelha que o livro traz. Então, existe várias etapas desse processo de integração econômica, né, isso aqui é questão presente no Enem, nos vestibulares aí pelo Brasil, tá certo? A área ou zona de livre comércio, chamada ZLC, o que é que é isso? São países reunidos que têm como objetivo estabelecer uma tarifa zero entre eles, né, entre os países mesmo, então, se nós temos aí três países, as transações econômicas, elas são com tarifa zero, não tem tarifa, não tem imposto para poder haver a importação e a exportação, tá certo? Os quais eliminam as barreiras de comércio recíproco, né, entre eles, viu gente, diga-se de passagem, tá, mantendo políticas e comerciais independentes em relação a outras nações. Então, entre eles tem tarifa zero, mas se cada um deles quiser, né, fazer alguma transação econômica com algum outro país de fora do bloco, aí eles definem por si só como é que seria essa questão da taxação. Então, letra B, União Aduaneira, que é da Mercosul, né, aqui do nosso bloco econômico, onde está o Brasil, tá? Também denominada União Afandegária, é uma ZLC também, é uma zona de livre comércio, né, na qual os Estados Unidos seguem uma política comercial comum entre eles, tá certo? E em relação aos outros países, mediante a adoção de uma tarifa externa comum. Então, eles têm essa tarifa zero entre eles e definem em conjunto qual será a tarifa externa, caso eles queiram se relacionar economicamente com outros países, tá bom? Então, tem essa característica. Para além, né, da característica da tarifa zero entre eles, eles também definem as tarifas que vão implantar para poder se relacionar economicamente com outros países, tá certo? Que é o chamado TEC, Tarifa Externa Comum. O mercado comum, a letra C, ela é uma união aduaneira, né, que é a livre circulação de fatores de produção. Então, entre os países circulam livremente a mão de obra, capitais, né, que são recursos, dinheiro, insumos, sem haver necessidade de taxação, tá? Entre os países da região, sem restrições legais. Então, não há nenhuma lei, não há nenhuma restrição entre a circulação desses fatores de produção, tá certo? E a letra D, união econômica ou monetário é quando é um mercado comum entre os países, né, no qual há unificação das políticas monetárias e fiscais. Então, é uma lei só, né, então eles têm um mercado comum, né, então é como se não houvesse nenhum tipo de fronteira. Com o estabelecimento da união econômica, né, então eles pensam de forma unitária, tá certo? Todos juntos, a questão econômica, a política econômica. A plena unificação dos mercados é atingida nessa situação, né, nessa etapa do processo de integração econômica, certo? Então, existem essas pequenas nuances, essas características. Então, nós temos aqui alguns blocos econômicos, né, do mundo, nós temos aqui a União Europeia, o NAFTA, né, o Mercosul, a Comunidade Andina, né, CARICOM, aqui na África nós temos algumas também, tá, o Fórum das Ilhas do Pacífico e por aí vai, né, que são blocos econômicos, né, integração regional desses países para pensar a política econômica, mas também as questões políticas e sociais. Então, esses blocos econômicos, alguns analistas, né, destacam que essas políticas dos blocos econômicos, elas seriam uma etapa prévia para um mundo verdadeiramente globalizado. Então, antes do mundo verdadeiramente globalizado, os blocos econômicos viriam, né, para, como sendo uma etapa desse mundo verdadeiramente globalizado. Para outros, no entanto, aí vejam o dissenso, né, assim, digamos assim, a diferença no pensamento, na teoria dos diversos autores. Então, não há um pensamento único nesse sentido, né. Outros afirmam exatamente o contrário, né, que essas políticas de integração, elas são reações já dos países aos efeitos nocivos da globalização. Então, por ter efeitos nocivos à globalização, os países se reúnem em blocos econômicos para poder se proteger, para poder realizar suas transações econômicas de forma que os mantenha mais fortes, tá certo? Então, o Mercosul, o mercado comum do Sul, né, nos anos 80, no período aí que a gente estava se redemocratizando, no pós-ditadura civil-militar, tanto no Brasil como na Argentina, né, começou a ter-se essa ideia de um mercado comum, né, de uma integração entre os países, né, uma política de integração regional. O resultado desse diálogo entre o Brasil e a Argentina foi a ampliação desse mercado com a presença do Paraguai e do Uruguai, fechando os membros, né, efetivos, os membros fundadores do Mercosul, que seriam Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, tá certo? Mercado comum do Sul, e que foi, né, ali pensado e definido no Tratado de Assunção no Paraguai, capital do Paraguai Assunção, em 1991. Em 98, foi assinado o protocolo de Ushuaia, que é uma cidade argentina, né, pelos quatro estados-membros, Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, ou Uruguai e Paraguai, e mais dois estados associados, Bolívia e Chile, que vieram depois. Neste protocolo foi reafirmado o compromisso democrático entre todos os estados do Mercosul, tanto os membros quanto os associados. Então, eles teriam um compromisso democrático. O que é que isso quer dizer? Que os países, eles pudessem, né, eles só estariam membros efetivos se fossem democracias, né, se não estivessem sobre regime de ditadura ou outro que não considerasse as questões democráticas. Com essa integração regional, gente, com esses blocos econômicos, seria o fim das barreiras e fronteiras? Então, a gente estaria livre para transitar pelos países? Embora esse processo de integração procura diminuir as barreiras comerciais ou culturais, né, veja aí, o comércio e a cultura, né, a parte financeira e a cultura, em sua área de influência, as fronteiras ainda são muito fortes quando se trata de imigrantes. Os imigrantes ainda são pessoas que não são bem-vindas em alguns países, né, especialmente aqueles que são oriundos do sul, do chamado sul, né, dos países em desenvolvimento, dos países pobres da África, da Ásia ou América Latina, que é onde a gente se encontra. Então, digamos que a gente não é bem visto, bem quisto em alguns países aí do centro do capitalismo, tá certo? Elas parecem livres, né, quando se trata de circulação, de mercadorias, quando os nossos produtos, quando eles se interessam pelos nossos produtos para a entrada, né, sem taxas, sem tarifas no país deles, mas, no entanto, se a gente quiser ir, os imigrantes, a gente não tem um acesso muito facilitado. Eu lembro, na minha época, que eu estava na graduação em Ciências Sociais, havia uma discussão sobre a ALCA, a área do livre comércio das Américas, em que os Estados Unidos queriam colocar o Brasil, em que houve grande resistência popular para que não entrasse, porque não era muito vantajoso para o Brasil essa integração com os Estados Unidos, tá certo? Então, veja aqui, eu trago duas matérias que vão falar de xenofobia e preconceito com imigrantes haitianos aqui no Brasil. E não é na Europa, não é nos Estados Unidos, é aqui no Brasil mesmo, gente. Também nós não recebemos bem alguns imigrantes de alguns países, tá certo? E os haitianos, eles sofreram isso na pele. Foram vítimas de preconceito e xenofobia no Paraná, né, também em São Paulo, então, vejam aí que não é fácil ser imigrante também no Brasil. E aí eu trago essa charge, interessante, um rapaz lendo o jornal, onde vê se a matéria Europa se fecha para os imigrantes, e ele pensa, ele expressa verbalmente, não se vira as costas para imigrantes que precisam de ajuda. Então, a Europa estava sendo requisitada pelos refugiados sírios devido à guerra civil que estava acontecendo naquele país, do Oriente Médio, e havia muita resistência de receber essas pessoas. Inclusive, a gente vai ver mais adiante, tendo várias mortes nesse sentido, pessoas querendo entrar de forma ilegal no país. Então, nós temos aí um haitiano, né, falando francês, que é a língua que eles falam, Lais Kizmoa, Monsieur, que seria, com licença, senhor, né, querendo falar alguma coisa, e ele dando as costas sem dar atenção nenhuma ao haitiano. Mais recentemente, vocês devem ter acompanhado a questão dos imigrantes venezuelanos lá em Roraima, um pouquinho antes da pandemia, ali em 2019, vocês viram que devido à política econômica da Venezuela, que estava numa situação crítica, muitos venezuelanos quiseram entrar no Brasil, para tentar se salvar com fome, doentes, né, com esse seu. E aí, nós o recepcionamos de uma forma não muito agradável, né. Então, essa matéria aqui do Intercept, ele vai dizer que, na fronteira, a xenofobia é estimulada pelas autoridades, então, pelas lideranças de Roraima, da cidade lá de Roraima, continua matando refugiados que fogem do governo de Maduro, né. Então, essa xenofobia, ela chega a matar, as pessoas chegam a assassinar os venezuelanos que tentavam entrar em Roraima. Isso é no Brasil, tá certo, gente. E aí, traz outra associagem importante, onde a pessoa, aqui o senhor, quer mais imigrantes, né, reclamando da chegada dos imigrantes venezuelanos no Brasil, e, no entanto, aqui mostra ao lado que o Brasil foi receptor de vários imigrantes italianos, alemães, né, logo depois ali da abolição da escravatura, havia o desejo de que houvesse um branqueamento também do país, né. Eles queriam afastar a influência africana do país, e como não havia mais o trabalho escravo, eles receberam vários imigrantes advindos da Europa, que foram muito bem-vindos e de braços abertos aqui, se estabeleceram, tá certo? Então, há aí uma certa hipocrisia, ou então, né, depende do imigrante que vem, tá certo? Mais uma matéria aqui do G1, da Globo, fala de uma africana que descobriu que era negra a partir do preconceito da discriminação que vivenciou aqui no Brasil. Então, quando eu cheguei, ela diz, descobriu que era ser negra. Como africanos veem o preconceito no Brasil, né, um preconceito ainda gigantesco, uma estigmatização ainda muito evidente, tá certo? Então, vejam que mesmo a gente tendo esse ideal universal da globalização sem fronteiras, nós temos profundas dificuldades de receber os imigrantes em nosso país, da mesma forma nos países também centrais do capitalismo. Essa matéria da Polícia Federal mostra, né, que em uma força-tarefa organizada pela PF, foram resgatadas duas bolivianas em condições análogas à escravidão, trabalhando no Brasil de forma análoga à escravidão. O que é que é isso? Trabalhando para se alimentar, na verdade, para receber comida e, talvez, moradia, um teto, né, recebendo um salário de miséria, talvez sem ser um trabalho formal, não é isso? Sem ter carteira assinada, sem receber os direitos trabalhistas, nem nada disso. Então, o mundo globalizado também proporciona isso, tá? E aí o Bauman, vocês devem conhecer esse sociólogo, ele atravessa todas as séries, né, contemporâneo, faleceu recentemente, ele vai dizer que essa possibilidade de deslocamento, né, você poder se deslocar pelos países do mundo, é um termômetro interessante, né, para a gente pensar aí as questões da globalização. Ele vai dizer que, mesmo que tenha ainda uma grande facilidade de se transportar pelo mundo, né, as restrições, segregações espaciais, né, que são acarretadas pela xenofobia, ela também demonstra ainda a profunda desigualdade, né, que o conceito ideal de globalização universal, onde as pessoas pudessem, né, vivenciar as diversas culturas, ela fica mesmo só no campo das ideias, não é isso? Não é bem assim. Nem todo mundo tem a liberdade de poder transitar tranquilamente aí pelos países. Tá? Em 2015, né, vocês eram muito novos ainda, há seis anos atrás, teve essa crise na Síria, essa guerra civil, que inclusive lá, né, é um espaço de guerra onde teve essa onda migratória para os países da Europa e muitos não fecharam as suas portas, não quiseram receber com uma série de argumentos, dizendo que não tinha trabalho, que eles não poderiam arcar com a miséria alheia, né, são esses tipos de argumentos que aparecem, que eles são pessoas que possuem uma cultura que não é interessante para eles, utilizando aqui termos bem leves, não é isso? Então, essa onda, ela marcou, ela ficou muito evidente, porque os sírios saíram em grande quantidade do seu país, né, milhões e milhões de sírios saíram. E aí tem essa imagem desse garotinho de três anos, que muitos imigrantes, eles tentam acessar os países pelo mar, em balsas precaríssimas, não é isso? Com centenas de pessoas nessas balsas. E essa cena foi de um garotinho que apareceu morto na praia da Turquia e ganhou o mundo todo, né? Esse é um desenho, mas foi registrado a imagem, né, mostrando a situação difícil desses seres humanos que não conseguem alcançar esse ideal de beleza e de universalidade do conceito de globalização que eles querem nos fazer crer, não é isso? Então, esse garotinho, ele foi morto, afogado, não só ele, ele, irmãos e a mãe, só sobreviveu o pai nessa tarefa de fugir da guerra e tentar uma vida melhor em outro país. Então, gente, considerando as formas de deslocamento que a gente tem observado aí, né, muitos estudos sobre globalização se concentram nos fluxos migratórios. Então, é um tema importante da globalização, os fluxos migratórios. E também cai muito frequentemente no Enem e em outras provas, né, do vestibular. Em geral, eles indicam o movimento periferia centro, né, de países mais periféricos em desenvolvimento para aqueles países em melhor situação, tá certo? Então, esse movimento, esse fluxo migratório é bem presente, bem evidente, tá certo? Procurando, por exemplo, países da Europa, Estados Unidos e Japão, que é aquele no nosso imaginário a referência de países onde nós teríamos mais oportunidades, não é isso? E aí eu trago essa questão do Enem de 2015 para a gente responder aqui. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, tá? Então, aqui o autor, o Robsbaugh, ele está dizendo que a globalização não é possível de ser criada apenas com uma economia global, embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Então, a globalização, ela se aproxima muito mais das questões econômicas do que é propriamente culturais, né? Então, ela tem interesse em se beneficiar dessas questões econômicas, tá certo? Então, precisamos olhar além da economia, é isso que a gente está tentando fazer aqui na nossa aula. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, né? Qualquer obstáculo técnico de transporte, né? De disponibilidade do material para que possa haver a produção, tá? Não de obstáculos econômicos. Então, antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional. nacional. Então, nas aulas passadas, vocês viram uma questão que falava de um produto que era produzido no México, na Índia e a propaganda era feita no Canadá, não é isso? Então, essa questão mundial, ela está bem resolvida. Agora, a questão da produção técnica é que precisa ter uma atenção maior nessa questão da globalização, nessa questão que o Robson Ball está trazendo aqui, tá? Então, isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio, em escala internacional, tá? Vamos lá para o comando da questão. Um fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada do texto é a qual o fator essencial para a organização da produção? Vamos lá. Letra A. A criação de uniões aduaneiras, então, essa integração regional, né? De união aduaneira, de você ter tarifa zero entre os países e você pensar uma tarifa externa em comum, que esse era o caso da união aduaneira, ela é o essencial para a organização da produção? Não, né, gente? Isso aqui já é para o produto já produzido e para fazer a circulação, tá certo? Então, essa questão ainda é depois das questões da produção. Difusão de padrões culturais? Também não, né? Para a produção, a difusão de padrões culturais não é algo estritamente necessário. Melhoria na infraestrutura de transporte? Opa! Melhoria na infraestrutura de transporte é de suma importância para a produção. É provável que seja essa questão, essa opção. Supressão das barreiras para comercialização? Então, a produção ainda é anterior à comercialização, tá? Então, você suprimir as barreiras de comercialização não vai fazer com que a sua produção avance. Então, essa letra D não é. E letra E. Organização de regras nas relações internacionais? Também não, né? Então, o mais objetivo, o fator essencial para a organização da produção seria realmente a melhoria na infraestrutura de transporte. Então, fiquem sempre atentos à questão da produção e da comercialização, tá certo? Uma outra questão. A hospitalidade pura, essa é do Jacques Derrida, um filósofo francês. A hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições. Então, para ele, a hospitalidade deveria vir antes das condições que a gente impusesse às pessoas que quisessem entrar no nosso país. Antes de saber, indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade. Então, a hospitalidade tem que ser anterior a isso. Mas ela também supõe que se dirija a ele, a pessoa que está chegando, de maneira singular, chamando-o, portanto, e reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? Essa deveria ser a nossa forma de recepcionar as pessoas. A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição. Então, a hospitalidade não pode estar condicionada a essas questões. Ela tem que ser anterior. Um inquérito policial, um fichamento, um simples controle das fronteiras. Então, a hospitalidade tem que ser anterior a isso. Uma arte e uma poética, mas também toda uma política depende disso. Toda uma ética se decide aí, na questão da hospitalidade. Associada ao contexto migratório contemporâneo, as migrações, os fluxos migratórios que a gente tem estudado, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de quê? Anulação da diferença? Não, né, gente? Pelo contrário. Afirmação da diferença. Existe a diferença e ela não precisa ser negada. Cristalização da biografia? Também não. As pessoas não têm uma biografia cristalizada. Incorporação da alteridade? A alteridade tem a ver com o outro. Incorporação do outro à minha comunidade? Provavelmente sim. Em relação à hospitalidade. Vamos ver, vamos guardar a letra C. Letra D de dados. Supressão da comunicação? Pelo contrário. Estimulação da comunicação entre as pessoas. Verificação da proveniência? Verificação de onde essa pessoa vem? Também não. A hospitalidade é anterior a isso. E o lugar que ela vem, ela não diz totalmente dessa pessoa. Por isso que o diálogo é importante. Então, provavelmente, a letra C, incorporação da alteridade. Você incorporar o outro. Essa é a letra C, a letra correta dessa questão. Tá bom, gente. A gente vai finalizando. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula estaremos ao vivo, presencial, discutindo o finalzinho desse capítulo. Tá certo? E também tirando as dúvidas que vocês tenham, resolvendo algumas questões. Vai ser bem interessante. Tá bom? Vai ser muito bom estar com vocês. Espero que vocês estejam se cuidando. Atentos às questões sanitárias. E que quando a gente puder, tiver todo mundo seguro, nós voltaremos às nossas atividades presenciais. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tudo bem? Muita gratidão pelo nosso encontro. Até mais.